Bom, para, bom, bebi, bom, ir desta para melhor, vais ir em frente, ir desta para melhor, mas com toda a agenda, ir desta para melhor, num lugar diferente, ir desta para melhor. Olá. Olá, Diogo. Bom, super natural agora. Bem-vinda, Lila, fico muito contente que estejas aqui. Obrigado. Gosto muito de te ouvir, não só a cantar, mas a falar, ou de te ler no Instagram, etc. E queria muito convidar-te. Não tenho uma super introdução para fazer como o Bernardo Mendonça, que ele é incrível. É difícil, é difícil. Ele já pôs a fasquinha muito alta. Pois, nem sequer tendo, mas pronto. Mas para quem não o conhece, és fadista, és atriz, és uma mulher trans, ativista. Os teus pronomes são ela e dela, sou-se, correto? Sim, mas vou aproveitar já para te corrigir, não sou uma mulher trans. Mulher é fenomenal. Sou uma pessoa trans, não binária, trans feminina, mas não uma mulher. Não dicas como uma mulher trans, ok. Pronto, fica já corrigido. E podemos falar sobre isso. Sim, sim, sim. Aliás, acho que o importante, bom, para quem quer progredir, é perguntar e ouvir. É também para isto, que serve o Desta para Melhor, é para eu ouvir as pessoas e para eu aprender e para quem está a ouvir e ouvir, também ouvir quem tem tanto para dizer. E eu queria, como sabe, perguntar se não achas que não está na altura de fazermos a sociedade fazer uma vigília pelo homem branco, cis, hétero, que é a minoria mais oprimida da atualidade. Já não podemos dizer nada, já sofremos muito. Uma vigília de compaixão. Sim, o que é que achas? Nós achas que merecemos, nós estamos a sofrer muito com... Acho que... Óbvio que estás a fazer essa pergunta com sarcasmo e eu entendo e partilho, mas tentando te responder de uma forma que talvez não seja óbvia, acho que... Acho, não, sei, não é? Que os processos de mudança social são difíceis e são exigentes para toda a gente. E talvez nós não tenhamos, e obviamente eu também não tenho a capacidade de perceber exatamente o ponto em que estamos, porque estamos precisamente dentro dele, não é? Então não conseguimos ter tão facilmente uma visão exterior ou uma visão bem situada no tempo, com o entendimento do que veio antes e do que virá depois, como, por exemplo, se calhar daqui a 100 anos conseguirão ter em relação a este momento atual da história da humanidade. Mas talvez estejamos num momento muito rico da história da humanidade no que toca a... Eu ia dizer diversificar, mas não é essa a palavra, a disseminar um pensamento muito crítico em relação a uma série de coisas das quais somos herdeiras, a sociedade, a sociedade ocidental, particularmente. E eu acho que esse processo de questionar uma série de crenças basilares da forma como nós entendemos o mundo e como nos entendemos a nós próprias é um processo difícil e é um processo que exige uma disponibilidade que nem todas as pessoas têm, exige uma capacidade de pôr uma série de coisas em questão, em perspectiva e particularmente a nossa própria posição no mundo, isto é particularmente, aplica-se particularmente a um grupo de pessoas, como tu disseste, homens brancos, cis hétero, aos quais várias pessoas na sociedade, mas não muitas pessoas na sociedade, muito longe de quase todas as pessoas na sociedade, mas várias pessoas na sociedade pedem crescentemente que se ponham em causa a sua posição na sociedade e que olhem para uma série de dinâmicas históricas das quais as outras pessoas todas são vítimas sistémicas. Em toda a história, isso custa, e isso é efetivamente difícil. E isso é efetivamente difícil. Portanto, é óbvio que falaste com sarcasmo das lágrimas, que se dizem as lágrimas brancas ou as lágrimas dos homens, nesse sentido destas pessoas quererem fazer equivaler a sua dificuldade dificuldade em considerar-se ou em pôr em questão o seu privilégio e quererem fazer equivaler a essa dificuldade à dificuldade sistémica de opressão das outras pessoas na sociedade e que carregam peso histórico também, porque não é só sequer a nossa própria individual, não é só a minha própria individual, é todo o peso histórico que muitas coisas carregam, da história que eu sei, da história que eu não sei, da minha falta de história, das palavras que carregam em si próprias, muita história também, mas efetivamente eu sei que é um processo complicado e nem sempre eu pessoalmente, e sei que as outras pessoas provavelmente diriam o mesmo, têm paciência ou têm disponibilidade ou às vezes sentimos raiva e nem sempre temos disponibilidade para aceitar essa dificuldade, mas é verdade que ela existe e é uma coisa com a qual temos de jogar também, tentar que o processo seja minimamente empático para todas as partes. Claro, ou seja, também entendes que haja de certa forma algum nível de reação e de alguma dificuldade de algumas pessoas em questionarem o seu próprio privilégio. eu, às vezes, tenho um certo... eu entendo muito o privilégio e eu já questionei muito o meu e achei-me de desconstruir muito graças a pessoas como tu, como mulheres cis, em que consegui pôr em causa o meu privilégio e perceber porque é que as estruturas sociais beneficiaram tanto e perceber que assumindo isso e percebendo que eu beneficiei de não ser discriminado, de não ser violentado, uma das coisas que constituem o privilégio, percebo que isso também não tira valor, é isso que às vezes falta muita gente com as minhas características identitárias do que eu, que é nós não perdemos o valor só porque as outras pessoas têm muito mais dificuldade, ou seja, eu não fui, não recebi menos a mesma função do que uma mulher, eu não sou constantemente discriminado como uma pessoa atrasa ou não binária, ok? Portanto, isso são uma data de vantagens que eu tenho na minha vida, que nós chamamos privilégio, mas isso também não tem que me tirar valor ao que eu sou quanto pessoa e trabalho, etc. Eu acho que, eu não sei se concordarás, uma coisa que eu acho que dificulta muitas vezes os homens brancos e ex-heteros a questionar sobre privilégio, às vezes é a classe económica, no sentido de, isto a mim custa mais, se eu vir uma pessoa como eu e que tenha, seja classe média ou tenha uma vida razoável e mesmo assim não consegue questionar sobre privilégio e perceber, ah, realmente eu tenho grandes vantagens na vida, acho um pouco mais, um pouco mais egoísta, exato, agora se for uma pessoa que vive, um homem branco, cis hétero, que viva muito mal, tem uma vida miserável, ou seja, pobre, eu percebo se alguém lhe disser que tu és privilegiado, que ele pensa como, não é? Não falta às vezes mais este enquadramento de classe quando falamos disto? Falta sempre, eu acho que a pobreza é a grande quebra do contrato social e é a grande agressão aos direitos humanos e, portanto, intersecciona-se com todas as outras, mas o que estavas a dizer de questionares o teu próprio privilégio, eu também faço isso e também passo pelas mesmas dificuldades, eu sou uma pessoa branca, sou uma pessoa portuguesa, que mora em Portugal e que fala português, acho que, eu às vezes penso, por exemplo, às vezes quando estou no estrangeiro, enfim, se for só uma semana, não, mas se tiver um bocadinho mais de tempo, por exemplo, eu já vivi fora. Onde é que viveste? Vim em Atenas. Estou sempre a tocar aqui. Viste em Atenas e isto foi onde tu fizeste voluntariado e aí começaste a cantar a fase. Sim. Já lá vamos mais à frente. E depois quando voltei, mas acontece mesmo com temporadas mais curtas e eu estou, imagina, estou em Lisboa, que é onde eu moro e estou no transporte, ou seja onde for, ou, por exemplo, vou a um serviço público, vou a umas finanças, vou a uma segurança social, e eu penso, que privilégio eu poder aceder a estas coisas na mesma língua que eu falo. Eu não tenho de falar uma língua diferente, que não é a minha, que não é a minha língua nativa, para conseguir aceder a estes serviços. E, se calhar, muitas vezes, ou nunca pensamos nisso, mas é um privilégio enorme. E, claro, que as pessoas poderiam já dizer, ah, mas se é uma escolha, tu sejas do teu país. E sabemos que isso não é efetivamente assim ou não é necessariamente assim. Claro. Vida por pobreza, vida, guerra. Ou mesmo seja por escolha pura e dura, ainda assim é uma condição que a pessoa enfrenta num outro país onde a língua falada não seja a sua língua nativa. Portanto, todas essas características minhas e condições também me colocam numa posição de muito privilégio em relação a muitas outras pessoas, e se calhar até em relação a pessoas cis-heteros, mas que sejam estrangeiras, que sejam racializadas, se calhar não, seguramente. E, portanto, é um exercício que cabe a toda a gente e que toda a gente se pode rever nele. E eu acho um exercício muito rico, mesmo pessoalmente. Nem estou a falar da mudança social que é o lenceta, mas pessoalmente eu acho um exercício riquíssimo. Porque nós crescemos e mesmo que não sejamos tão empenhados em querer progredir com a sociedade, é sempre interessante nós crescermos e, pelo menos, no nosso círculo mais próximo, se calhar contribuímos para uma vida melhor das nossas pessoas chegadas, das mulheres. Nem que seja o homem perceber por aquilo que passam as mulheres. Hoje em dia, felizmente, todos temos amigas e amigos, gays, LGBT, bom, não é todos, mas... Não é todos. Mas, de verdade, isso é uma coisa que agora me faz lembrar. Quando o pessoal agora diz, ai, agora há cada vez mais pessoas LGBTQIA+. Sempre houve, não é? Felizmente, há cada vez mais liberdade para serem o que querem ser. E para se entenderem também. Exato, exato. Há palavras para se identificarem, ah, eu sou isto e sou normal e está tudo bem. Tenho aqui outra pergunta, já vou aqui, porque só para... Faço já aqui outra coisa, a propósito disto, que há pouco tempo estive na Índia, gosto muito de ir lá, adoro aquele país, com todos os problemas que tem, entre pobreza, etc. E era um país onde até o colonialismo britânico, as Ígeras, que é uma comunidade, devo reconhecer, mas para quem não conhece, é comunidade trans, não binária, também assim, eram consideradas semideusas, eram pessoas semideusas no hinduísmo. E, portanto, eram pessoas, tipos de pessoas milenares, aceitos, tinham trabalhos normalíssimos. Aliás, até às vezes eram postas quase em pedestais e que, com a moralidade judaico-cristã e com todo o colonialismo, agora são uma... Aquilo imbuiu-se tanto, mesmo o próprio hinduísmo, que agora não são muito respeitadas e são votadas à prostituição e à pobreza. O que é mesmo triste, não é? Uma comunidade que era tão normal como qualquer outro tipo de pessoa. Sim, há muitos casos desses. Nas populações indígenas da América do Norte, mesmo em populações africanas, de países africanos que foram colonizados, há muitas... Ou seja, a colonização, como qualquer processo de colonização, abala as estruturas dos povos colonizados e oprimidos. E abala-os, de certa forma, de muitas maneiras, muitas vezes abala-os de maneiras muito profundas e altera as estruturas do entendimento próprio das pessoas. E isso vale para muita coisa. Vale para mudar uma série de valores das sociedades, a forma como as pessoas se entendem umas às outras naquela etnia. Por exemplo, toda a questão do colorismo, que existe muito nos países de maioria negra, em que as pessoas mais escuras são desfavorecidas em relação às pessoas também negras, mas de pele mais clara. Na verdade, a colonização criou até etnias. Há etnias em países africanos que acabam por se antagonizar, que foram criadas pelos povos colonizadores. Sim, a maneira como a África foi dividida, arrega-se pelos europeus, não é? Todas as guerras que isso causou. E sim, o colonismo, neste caso, levou essa binariedade de género. E o bom ponto era só, historicamente, nós percebemos que o género era uma coisa fluida, não é? Sim, sim. E que muda ao longo do tempo e do espaço nas sociedades humanas. E, portanto, é curioso pensar que tudo aquilo que nós entendemos como fixo, cristalizado e quase como natural, não é? Essa palavra seminal que é, isto é, natural, ou seja, faz parte da natureza, é uma coisa que acontece independentemente do tempo e do espaço de onde determinada sociedade humana se desenvolve. Na verdade, muitas dessas coisas naturais são construções sociais, não é? E, pronto, é muito esse exercício, eu acho, que está em cima da mesa nos últimos anos e que eu acho que devemos continuar a desenvolver e a falar, até porque cada vez se vêem mais movimentos de reação, no sentido fascista do termo, porque as pessoas ficam assustadas e é fácil... É uma pergunta que eu tinha aqui. Era mesmo isso? É porque é que assusta tanto a diferença, a fluidez... Porque é que a liberdade dos outros assusta tanta gente? Mesmo que não imponhas a quem... Ninguém está a dizer que agora todas as pessoas têm que ser não binárias, trans. Estão-me só a dizer, deixa-me ser o que eu quero dizer. E vai haver gente a dizer, não pode ser. Porquê? Porquê é que isso te faz confusão? Eu acho que... Não sei, quer dizer, há pessoas muito mais habilitadas para responder a isso do que eu, mas eu acho que determinadas coisas põem em causa, como eu disse no início, crenças muito profundas das pessoas. E uma das crenças fundamentais da sociedade ocidental, e de outras também, mas vou falar da nossa, é que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. E um bebê nasce com uma pilinha, é um homem. E uma mulher nasce com um pipi, é uma mulher. E quando eu digo isto, eu não estou... Porque as pessoas depois confundem muito as palavras, naturalmente. As pessoas, e eu inclusive, ou seja, tudo isto que eu estou a falar também são coisas que eu fui aprendendo. Porque quando nós dizemos um homem, nós... Eu gostava... Às vezes vejo vídeos no Instagram ou no YouTube, e apetece-me fazer perguntas às pessoas, sabes? As pessoas dizem uma coisa e apetece-me dizer. Mas o que é que achas... E muitas vezes apetece-me fazer essa pergunta. Então, mas defina o que é que é uma mulher. Porque acho que as pessoas vão enterrar. Não é vão enterrar em relação ao politicamente correto. Tu queres só fazer pergunta e deixá-las... Eu quero que as pessoas encontrem o paradoxo nas suas próprias concepções. Porque se a pessoa disser... E muitas TERFs, por exemplo, pessoas que se auto-intitulam como feministas, e que excluem as pessoas trans, as mulheres trans e as pessoas trans femininas, do discurso feminista, acho que elas incorrem muitas vezes em... Em discursos que esperariam não incorrer. E que são discursos muito essencialistas. E discursos muito biológicos. E que reduzem... Muitas vezes reduzem as mulheres à vulva e à vagina. O que é que é uma mulher? Uma pessoa que tem uma vulva e uma vagina. Há mulheres cis que não têm vagina. Há mulheres cis que não têm ovários e que não têm útero. Há mulheres cis que gostam de vestir fato e roupas tradicionalmente masculinas. Há mulheres trans que também gostam de vestir essa roupa. E há mulheres trans que gostam de vestir roupas tradicionalmente femininas. Então, é um conceito tão amplo que não só é difícil definir o que é que é uma coisa e o que é a outra, em poucas palavras, ou sequer definir, quanto mais tu impores um limite daquilo... Estas pessoas que estão aqui dentro são isto e as outras que estão lá fora, mesmo que elas digam que são, elas não são. Ou elas querem tomar o nosso lugar. E isto é uma crença muito... Voltando à tua pergunta, é uma crença muito basilar, entre outras, da nossa sociedade. E pôr em causa essa crença é uma coisa que mexe com as pessoas. Sim, mas eu honestamente... É uma coisa que causa desconforto. Claro. E quando sentes desconforto, a tua reação é... Há duas reações possíveis. Quando nós questionamos o privilégio, a mim também foi desconfortável pensar, ah, estava enganado em relação a tanta coisa, ou ah, aquilo que eu pensava ou dizia antes era machista, ou homofóbico, ou transfóbico. É desconfortável pensar, mas depois, duas hipóteses, depois ou ultrapassa o desconforto para o progresso, ou para a reação. E eu, as feministas radicais transplodentes, as terves, fazem-me uma certa confusão, porque o feminismo, no seu sentido principal, era tão libertador e devia ser tão empático, que faz muita confusão mesmo. Cá em Portugal faz muita confusão, a Maria João Marques, que está na 5 Notícias, e as coisas escabrosas. Aquilo faz mesmo muita confusão, de uma maneira como ataca as mulheres trans, e por mais lá fora temos a autoproclamada Turf J.K. Rowling, faz mesmo muita confusão, como é que a necessidade que têm de atacar de uma forma muito violenta, muito violenta, nem sequer só dizer, não percebo muito mais mulheres trans, não, está de uma maneira muito violenta, que acho que não há mesmo a mínima necessidade. E eu às vezes não percebo bem, só por falar da Maria João Marques, lembrei-me de um artigo que li dela há pouco tempo, e às vezes não percebo bem, por exemplo, pensando nesse artigo, que posso dizer sobre o que é que era, eu não percebo bem quanto é que é de inocência, quanto é que é de ignorância, e quanto é que é de uma vontade consciente de prejudicar estas pessoas. Porque, por exemplo, o artigo da Maria João Marques, que eu estou a falar agora, era um artigo em que ela falava dos Brit Awards, acho eu, que este ano, pela primeira vez, iluminaram as categorias genderizadas, então, quando antes tinhas artista feminino, artista feminina do ano e artista masculino do ano, agora só tens artista do ano. E mantiveram, segundo o que eu percebi, eu também não me informei muito, mantiveram o número, portanto, se tinham quatro artistas femininas e quatro masculinas, agora ficaram só quatro do ano. Pronto. E então ela queixava-se que, por causa de Sam Smith, que é, obviamente, ou naturalmente a pessoa não binária, possivelmente mais famosa do Reino Unido e que faz música, que por causa de Sam Smith se tinha criado uma categoria que não era genderizada e que todas as pessoas nomeadas no Best, acho que era Best New Artist, melhor, novo artista, eram homens. E, portanto, que os esforços das pessoas não binárias, a conclusão era que os esforços das pessoas não binárias conduzem à invisibilização das mulheres. E eu fico a pensar, mas esta pessoa não percebe que ao colocar isto desta forma, em vez de responsabilizar as pessoas que escolhem aqueles quatro homens para estarem ali e que provavelmente são grande parte deles homens também que fazem essa escolha, está a responsabilizar as pessoas não binárias, quer dizer, que são a parte mais fraca de tudo, percebes? E eu fico a pensar, será que é por ignorância ou será que ela sabe perfeitamente o que é que está a fazer? vem de uma pessoa liberal para quem o mérito é tudo na vida, então se o mérito é tudo na vida estão as pessoas que merecem mais. Mais do que triste eu fico perplexa mesmo. Eu estava há pouco, há dias, a ouvir um podcast que estava a adorar ouvir, a Erika Hilton, tu sabes com certeza, mas para quem não sabe foi a primeira mulher trans e por cima negra, as coisas interseccionam-se a ser eleita para o Planalto no Brasil. Ela vai lá falar é incrível aquilo, a maneira de falar é super apaixonante e a entrevistadora, que também me pareceu muito interessante, perguntou-lhe também sobre as terves e fez-me lembrar um pouco e agora estavas a falar e lembrei-me um pouco dessa entrevista porque ela, até eu, foi um pouco mais radical e relacionava as feministas que excluem pessoas trans a um processo altamente fascista e patriarcal mas do que estavas a dizer que é uma redução da mulher ao seu papel biológico que só serve a um corpo com o útero depois que muitas mulheres não têm, mas mulher com o útero que só serve sobre o propósito de servir o homem cis e eu achei curioso, se calhar pode-se considerar uma coisa mais radical mas, sei lá, estas coisas do radical eu, para mim, o extremista é pessoas que odeiam as outras e não é quem quer incluir todas. E por falar em sensibilidades há aqui dois casos que eu gostava muito de falar contigo como é óbvio mas até começamos pelo mais recente que foi o caso do autor Afonso Reis Cabral não sei o que é nunca ouvi-te falar nunca ouvi-te falar pronto, então eu digo que foi um escritor eu não li os livros dele mas dizem que ele escreve muito bem e que escreve já ganhou muitos prémios já ganhou o prémio Saramaga, inclusive e ele escreveu sobre o livro que se chama Pão de Açúcar sobre a morte da mulher estranha Gisberta Salsos Jr e Gisberta Salsos Salsos, desculpe Gisberta Salsos e sobre a perspectiva dos miúdos que eu mataram tu leste o livro? não li, não li também não li pronto portanto não ganhou o conteúdo em si não vou refutar nada mas pronto ele fez uma publicação e claro gerou logo notícia porque tentou que o seu livro fosse editado nos Estados Unidos e pediu houve uma editora uma das centenas milhares dos Estados Unidos que recusaram que recusou porque até disseram que ele escrevia bem mas que não se sentiam confortáveis nesta perspectiva de um autor cis falar da morte assim de uma mulher trans e tem aqui a citação mas é demasiado grande mas assim por alto a editora demonstra preocupação com o fago de homem que se identifica com um homem que escreveu sobre uma mulher trans e portanto não tem lugar de fala para o fazer isto é a negação total da ficção da literatura e depois mais para a frente fala também em hipersensibilidade eu por acaso acho que esta editora em específico não manda na literatura toda do mundo e como é que de vez isto portanto isto a minha choca mais vezes a reação de algumas pessoas como uma opção de uma empresa privada não me apetece publicar isto as pessoas defendem tanto o mercado livre e depois há uma editora no mundo todo não quero uma opção e as pessoas ficam mas como é que vês isto da impersensibilidade de que acusa depois a editora é politicamente correto como é que vês isto? é curioso porque antes do Afonso Reis Cabral fazer essa publicação e eu aliás referi-se que só fez essa publicação porque uma pessoa que se chama Pedro Sobral e que é editor da Leia que é presumo que seja a editora do Afonso em Portugal fez ele sim uma publicação e até bastante mais incendiária do que a do Afonso e utilizou a palavra censura portanto antes da hipersensibilidade tivemos a censura na verdade eu acho eu enfim reagir até assim um bocado a quente e fiz umas histórias no Instagram porque às vezes sinto que sinto necessidade de reagir às coisas que são ditas porque as coisas são ditas e ocupam um lugar não é só a pessoa disso e agora ou seja aquilo está a ocupar um lugar físico é um lugar virtual naturalmente mas é um lugar físico no sentido em que cria cria realidade cria realidade no público nas pessoas que lê ainda para mais depois as televisões pegam e fizeram e a Cic Notícias fez uma reportagem terrível sobre isso e é curioso até ressalvar que a editora disse não não se limitou a dizer que era um autor preciso escrever sobre uma pessoa trans ou sobre o assassinato de uma pessoa trans disse também que não tinha conseguido encontrar nenhuma pessoa falante de português que fosse queer que fosse trans e que pudesse fazer um sensitivity report ou seja um relatório de sensibilidade sobre o livro e que por causa disso não ia aceitar portanto até até me pareceu uma postura sensata e segundo depois percebi eu não estava por dentro disso é uma coisa relativamente comum particularmente nos Estados Unidos da América fazerem-se esses pedidos de relatórios de sensibilidade mas acho interessante porque ele diz também que que esses critérios são alheios à literatura e há muito esta ideia e isso existe também nas questões relativas ao trans fake existe mesmo em questões fora do âmbito das reivindicações queer dentro do campo das artes quaisquer outras reivindicações existe muito esta ideia de uma coisa é a arte e outra coisa são as reivindicações sociais é a visibilidade é a representatividade são dois mundos diferentes e eu já vi isso descrito e dito muitas vezes e eu acho isso muito curioso porque parece que isso pressupõe que a arte existe num plano que é superior ao plano das dinâmicas sociais e que não se relaciona com ele e como se os artistas criassem numa liberdade não só própria de escolherem sobre o que é que criam mas também numa liberdade dos seus próprios preconceitos do seu próprio corpo descreverem a partir de quem são e das experiências que tiveram e que não é verdade a arte aliás a Nina Simone tem aquela entrevista seminal que eu acho que é tipo assim um farol em que ela diz qualquer coisa como a arte se a arte não refletir os tempos em que vivemos eu não percebo para que é que se a minha arte não refletisse os tempos em que vivemos eu não percebo para que é que faria a arte e isso isso liga-se de uma forma muito direta com isto tudo o que determinada pessoa cria está inevitavelmente não só ligado às suas próprias vivências e preconceitos e forma de ver o mundo e isso não é uma coisa má porque parte daquela pessoa é uma criação daquela pessoa é suposto que seja mas também está inscrito num discurso público a arte é um discurso público e a arte faz parte do fazer social portanto a arte é feita por pessoas e para pessoas não é não é um plano divino e está inscrita no seu tempo e está inscrita no seu tempo há uma que nós consumimos ou apreciamos que vem dar sexo mas quando é criada está inscrita num tempo não é um plano divino diáfano desligado das dinâmicas sociais portanto ela tem de ser entendida dessa forma e no fundo até deixa novamente perplexa porque indica uma falta de pensamento e de raciocínio que eu não não veria algumas pessoas por exemplo o Afonso Reis Cabral não por acaso li o primeiro livro dele o meu irmão mas simplesmente porque é uma pessoa culta e reconheço que é uma pessoa que escreve bem que é a ideia de achar que esta questão de questionar o que determinada pessoa escreve à luz de uma aceitação social à luz de um entendimento social sobre o que está a ser escrito ser uma coisa nova porque isso é absolutamente falso porque se eles fossem escrever um romance e eu escrevi isso na publicação se eles fossem escrever um romance a elogiar o Salazar do princípio ao fim eu queria ver quem era a editora que o queria publicar portanto essas sensibilidades elas já fazem parte da maneira como nós historicamente o trabalho deles é escolher o que querem ou não mas pode ser por vários critérios pode ser por critérios de qualidade pode ser por critérios enfim há vários critérios em jogo mas também há um critério das sensibilidades pronto também tem isso mas também há um critério das sensibilidades e há um critério de o que é que determinada editora quer e como estás a dizer uma editora é uma empresa privada o que é que determinada editora para que pública que ela se direcione e com as obras que ela publica que lugar é que ela quer ocupar no imaginário e no fazer social como eu disse há bocado portanto isso nem sequer é uma não é uma coisa nova não é uma coisa aplicada exclusivamente a estas novas hipersensibilidades é uma coisa que faz parte da da forma como nós entendemos a criação da arte e daquilo que nós queremos ver e daquilo que nós aceitamos e há determinadas coisas que a partir de determinado momento por algum tipo de sei lá não vou dizer a palavra crescimento para não ser enviesada mas por algum tipo de mudança social passaram a ser desconfortáveis e isso acontece em muitos campos de muitas maneiras isto faz aqui uma certa ligação à questão de e ele publica em montes de países ele publicou esse livro e ganhou o prémio José Saramago em Portugal e vai continuar a publicar e é outra editora americana que vai dizer ok eu não acho nenhum problema em que o homem se escreveu uma mulher trans e vai publicar o que me custa nisto não tenho nada contra ele pode escrever bem provavelmente é muito bom rapaz é só esta coisa que houve dele e de outras pessoas que é esta agora esta loucura obsessão contra o politicamente correto e o bouquismo e o bouquness mas é muito gira essa questão do politicamente correto só acho que eu estava a pensar há uns tempos quando nós éramos e tu és mais ou menos na minha idade quando nós éramos sei lá adolescentes ou mesmo crianças o politicamente correto tinha um significado diferente não sei se já alguma vez pensaste sobre isto o politicamente correto do que eu me lembro da minha infância ou da minha adolescência era tu querias ser politicamente incorreto porque o politicamente correto era dizer as coisas que era esperado de um determinado status quo ouvir e eram as coisas talvez chatas e o politicamente incorreto era tu seres irreverente era seres edgy o politicamente correto era mesmo para agradar e não levantar ondas e não levantar ondas exatamente e hoje em dia esses termos migraram e o próprio woke por exemplo como tu falaste nos países anglo-saxónios que foi um termo que surgiu da comunidade negra e que ganhou e que recentemente nos últimos anos ganhou toda uma outra toda uma outra conotação é usada pelos usada como insulto e quer dizer e mesmo as próprias pessoas sei lá de esquerda ou mesmo as pessoas da comunidade negra já tem alguma relutância em usar o termo woke porque foi completamente adulterado e que era uma coisa só de woke de estar desperto às injustiças estar atento não se conformar com as injustiças veio de um propósito completamente bonito venham pessoas negras trans brancas cis e agora é usado como e é tirado ao desbarato e isto vem a ligar desculpe não sei se ia dizer alguma coisa mas eu faço já aqui a ligação faz, faz não e eu era com os livros mas vou-te deixar falar porque vou estar tudo ligado deste woke politicamente correto etc com o que se tem passado também com os livros foi os livros infantis do Robert Dahl agora foi da Agatha Christie que alteraram ligeiras coisas e que para mim o que acho estranho e que a maior parte das pessoas não percebe é que isto são manobras de marketing é só manobras de marketing onde se altera umas palavrinhas para algumas pessoas comprarem ou reedições e comprarem e comprarem e comprarem o que me espanta é que tem sido casos pontuais e isto dá logo um monte de crónicas dos nossos famosos clonistas na parte direita mas às vezes um ou outro de esquerda também se irrita um bocado com isto que eu acho estranho e no entanto basta uma pesquisa rápida e nos Estados Unidos que é onde estas coisas vêm normalmente estão a ser banidos livros aos milhares por ano só entre 2028 e 2022 foram banidos 1500 livros a maior parte dos livros que estão a ser banidos são livros antirracistas com protagonistas queer ou com protagonistas quase todos a grande porcentagem e isto não é falado o que depois causa uma grande se lê um em artigos no Observador e mais não sei o quê é porque há algum livro da Agatha Christie que já não tem gorda tem muito forte e isto é bem que causa-me um bocado perplexidade não é? é esse tipo eu não faço eu vi isso mas não me informei sobre o tipo de mudanças são coisas assim ligeiras o Dagatha Christie disse que não sei mas a Robert Dahl é assim coisas mudam os quantos adjetivos mas que seja mas adjetivos tipo o quê? que é diferente não me lembro se tinha a ver com pessoas negras ou insultos portanto sei lá eu só acho é que são coisas não é assunto mesmo que nós possamos dizer não realmente é um bocado exagerado estar a mudar esse adjetivo até podemos dizer isto até pode ser mas já para mim eu acho que são Manobas de Martin e o que me preocupa é que foca a sua atenção toda nisto e eu sei que é nos Estados Unidos mas já que é um farol para tanta coisa estão a ser banidos banidos houve há pouco tempo um evento onde pais de miúdos foram queimar livros LGBT queimar livros não vi isso sim basta procurem Vice News Bandbook não é um vídeo do Youtube obscuro Vice é Vice o canal do Vice há vários vídeos que eles já reportaram que eles já fizeram sobre isto e a maior parte disto corresponde a uma narrativa que está a crescer muito anti-LGBT e racista etc e isso parece que preocupa muito menos as pessoas os araus a liberdade de expressão não sei o quê pronto era isto esta parte queria dizer isto sim aquilo que eu ia só arrematar do raciocínio que estava a fazer antes era que no fundo aquilo que aquilo que nós fazemos nós ou seja que se faz é uma luta pelo significado das coisas e é uma luta por e é isso que talvez possa ser sentido como cansativo no sentido em que não é porque como nada nada é garantido nenhuma luta nenhuma conquista numa determinada sociedade é garantido ao longo do tempo e eu acho que se calhar se eu tinha quando era mais nova tinha outro tipo de entendimento sobre as coisas se calhar um entendimento mais utópico e eu lembro-me de a certa altura na minha vida sei lá uns 10 anos ou 15 anos mais 15 anos pensar e pensar com alguma perplexidade que ah fogo eu pensava que as coisas quando evoluíam evoluíam e já não voltavam para trás e perceber que afinal não era assim e então na verdade o que nós temos a fazer e fazemos é fazer uma luta pelo significado das coisas por estabelecer um determinado significado das coisas e portanto e se vê-se por exemplo em relação à evolução dos direitos LGBT em Portugal que obviamente passa ou passou em determinada altura e continua a passar e por um por um estádio importante que é a luta legislativa que é a luta que se faz no parlamento porque enfim é o tipo de organização social que temos atualmente mas que iniciou muito antes disso e iniciou de uma forma muito mais grassroots como se diz em inglês seja muito mais abaixo na cadeia de capacidade de decisão começa dentro de cada um começa com o seu núcleo começa com uma rua e no ativismo puro e duro e no ativismo que punha e pôs em risco a vida de muitas pessoas ao longo do tempo mas com todo esse trabalho ao longo das décadas que depois saltou para os partidos políticos para alguns partidos políticos e depois para mais pelo menos num determinado lado do espectro político e que depois finalmente se consegue com uma determinada maioria no parlamento fazer aprovar uma série de leis e obviamente que a luta não termina e nem a luta continua é paralela e há de é precede e há de suceder aos avanços legislativos mas é uma luta pelo significado é uma luta pelo significado da igualdade porque isso não é uma coisa garantida a igualdade todas as pessoas são iguais mesmo que eu seja uma pessoa homem que goste de outras pessoas homens esse amor e esse desejo são iguais ao desejo da outra pessoa que é um desejo heterossexual esse significado dessa igualdade teve de ser conquistado e foi e é uma luta muito longa e muito árdua e que e que deixa muitas pessoas muito estenuadas e mais do que estenuadas violentadas e mortas pelo caminho portanto nós caminhamos sempre nos ombros aquela famosa metáfora caminhamos sempre nos ombros das pessoas que vieram atrás de nós e essa luta pelo significado vê-se agora de uma maneira muito clara em relação à questão do género neste momento está em plano uma luta uma enfim usemos a palavra que quisermos usar mas um processo de luta pelo significado do que é um homem do que é uma mulher do que é o género de que forma é que nós entendemos o género na sociedade sim eu vou dar sempre deixem só mesmo que quem não entenda nem quer fazer um esforço para entender deixem só as outras pessoas serem não tentem impedi-las de serem mesmo que não entendam eu era com a economia não tenho tempo a fazer todas as perguntas que eu quero mas ainda já que estamos a falar em significado e esta eu queria muito falar queria falar sobre o caso daquele Brasil não é preciso falar do caso em si tu já falaste as pessoas também já falaram mas tu tiveres-te envolvida também no protesto desde o início que isto é uma coisa que eu acho que não ficou assim tão claro para muitas pessoas uma coisa que durou meses um protesto que estava a planear vocês não se passaram de um dia para o outro é uma coisa de luta ativista de muitos meses acima de tudo queria falar também do significado e do que é a percepção de violência que é uma coisa que eu acho que as pessoas põem no mesmo saco quando dizem que interromper uma peça de teatro é uma coisa super violenta é uma coisa que as pessoas quando dizem pintou a montra de um banco é super violente super violente é ser uma mulher trans votada à prostituição super violente é por causa dos créditos dos bancos tu passares fome não é? não há esta disputa sobre o que é que é o significado de violência que faz que relega para o segundo plano aquilo que é uma violência mesmo que passa às pessoas trans ou às pessoas pobres claro e isso é uma luta ancestral e é uma luta e é uma é uma forma de descredibilização nada original porque é uma forma de descredibilização de uma determinada não só de uma determinada posição na sociedade como de uma determinada reivindicação a partir dessa posição na sociedade que se repete ao longo do tempo as mulheres sufragistas eram violentas as pessoas negras que se revoltavam e que se continuam a revoltar contra o racismo são violentas basta ver as respostas quase preponderantes e omnipresentes na sociedade às pautas da Joacine Catar Moreira ou do Mamadubá e agora também num caso muito elementar mas que é muito representativo a própria ação de interrupção da peça no São Luís por um grupo de ativistas encabeçado pela Keila Brasil nessa ação direta mas particularmente obviamente o impacto da Keila Brasil que é que para mim é um farol tipo aquele momento em particular e foi muito curioso porque ela queria muito fazer isso ela estava indignada nós estávamos todas indignadas e uma revolta grande sim e ela queria muito fazer essa interrupção por essas semanas e meses por texto tudo é por escrito tudo vocês fizemos só para que isto fique claro nós fizemos de tudo aquilo foi em janeiro de 2023 eu já tinha falado a primeira vez com o encendador em janeiro de 2022 portanto um ano antes e depois à medida o tempo passou e entretanto começou a sair a primeira informação sobre a peça eu acho que em setembro quando o São Luís fez o anúncio do cartaz para o ano inteiro e depois saiu saiu o elenco enfim e foi-se fazendo trabalho direto com as pessoas com o Teatro do Vão e trabalho direto enfim tipo mandar mensagens e fazer exigências e reclamações e depois trabalho público e fazer manifestos gravámos manifestos escrever coisas nas redes sociais tentar falar com meios de comunicação social falta atendimento de diálogo e de não sim ou seja e aquilo aconteceu provavelmente nós interromperíamos tentaríamos interromper a peça naquele dia de qualquer maneira mas se aquela não tivesse subido ao palco acho que nenhuma de nós teria tido a coragem de subir ao palco pelo menos da forma como ela fez não o faríamos de certeza e eu acho que não o faríamos poderíamos tentar interromper a peça de outra forma mas foi precisamente no seguimento daquela ação em concreto que logo no dia a seguir a produção tomou a decisão de finalmente mudar mudar o elenco e contratar uma atriz trans para fazer aquele papel então é muito curioso as pessoas eu acho que é imbuído de um espírito muito para além de burguês colonialista é muito curioso as pessoas dizerem eu concordo com a já não vou dizer que as pessoas não concordam eu concordo com a reivindicação não concordo com o método mas a única forma de chegarmos a uma efetiva mudança foi com aquele método e não teria sido outra forma nós fizemos o manifesto iríamos já estava marcada inclusive a manifestação no último dia eu estava no Porto porque nós estávamos a fazer a Casa Portuguesa lá no São João e eu só voltava no domingo adorei quando puderem voltar a fazer façam que acho que toda a gente no país devia ver e nós iríamos fazer a manifestação iríamos e fizemos a manifestação no último dia aquela não foi porque já estava fora de Lisboa por causa das ameaças que estava a receber mas efetivamente se aquela ação direta não tivesse acontecido e se aquela não tivesse interrompido a peça daquela forma eloquente pujante cheia de sangue e de vida aquilo para mim é vida é lutar pela vida lutar pelo significado lutar pela presença lutar pelo corpo o direito a existir que lhe é devia ser garantido se não tivesse acontecido o ator não teria sido substituído portanto acho que também é uma certa forma de cegueira histórica olhar para aquilo como violência já foram feitas coisas muito violentas por motivos muito beneméritos e necessários e que se calhar a posterior e historicamente reconhecemos como necessárias foi necessário que isto tivesse acontecido e quer dizer o que nós fizemos e o que aquela fez não chegam nem aos pés no nível de violência dessas coisas que foram feitas é muito curioso as pessoas sentirem aquilo como violento foi o que foi o que fez mais confusão é isso e pessoas que até concordam claro não vou falar dos reacionários e que acham que as pessoas trans nem deviam existir mas às vezes esta falta de percepção do que é que é realmente violento e pronto seja em relação aos direitos LGBT seja em relação ao capitalismo como é que é assim tão violento as pessoas veem o que se passou no Black Lives Matter as manifestações ou em França ou mesmo aqui ai que violência pintaram a montra de um banco os bancos o fato destrói as vidas há pessoas que suicidam por causa dos créditos há pessoas que passam o fome há pessoas que são despejadas há coisas mais violentas do que isto como é que se pode comparar a montra da Louis Vuitton com passar fome acho que faz um bocado de confusão podia dizer o que é que fica se calhar um episódio depois ele gostava de falar da importância da representatividade das pessoas trans porque é que há tão poucas vamos falar num instante é que acho que é importante queria falar de pronomes queria falar de coisas ainda há pouco tempo foi dita a visibilidade trans e num instante acho que há mais notícias sobre há nomes mortos a serem usados como na peça de Si como ainda ontem sobre a Maria João no artigo do público onde a Maria João pede pede mesmo para não ser usado o nome morto e os jornalistas usam o nome morto não consigo perceber e estou aqui a mostrar uma data de assuntos só para fazer aqui um embrulho final quem não conhece o Fado Bicha deve vir ouvir também o vosso álbum a faixa 3 aquilo é difícil de ouvir e não foi comigo portanto fala sobre o bullying homotransfóbico que tu sofreste na infância acho que as pessoas deviam ouvir e mesmo as pessoas reacionárias se calhar tentarem pôr-se um bocado nos pés nos sapatos daquilo que as pessoas LGBT sofrem desde crianças portanto hoje são álbum e hoje são essa faixa e se calhar e um bocado a falta de representatividade não ajuda também o tanto ligado com a violência que sofrem com a transfobia que sofrem etc foi agora a dia da visibilidade trans mas não há quase ninguém trans quer dizer há muito mais gente a escrever crónicas transfóbicas ou a ir para a televisão de ser transfóbico do que há uma pessoa trans a escrever num jornal ou a ter um espaço documentário não é? eu neste momento já estou também estou bastante irritada com isto de que tu falaste a reportagem na Cic Notícias e o artigo deste jornalista sobre Maria João Vaz mas neste momento estou numa fase em que já sinto eu nunca mais vou falar com nenhum jornalista ah pois porque porque eles vêm muito com a e eu até eu até concedo porque sou generosa até concedo que seja a nível da intenção seja genuína que vêm com a intenção de eu quero nós queremos incluir-vos e queremos ter a vossa voz nunca faríamos isto sem a vossa voz tarará tarará mas depois conseguem sempre virar as coisas contra nós e quando eu digo virar contra nós até pode ser mas nem sequer é necessariamente vilificar-nos no texto em si ou dar voz ou seja fazer equivaler uma pessoa trans a falar sobre si própria e uma pessoa transfóbica a dizer comentários horríveis sobre as pessoas trans nem sequer é isso mas isto que estás a dizer a Maria João é só um exemplo pediu ao jornalista porque o artigo já tinha saído no outro jornal no Luxemburgo acho que sou eu pediu-lhe não voltes a usar o meu nome morto eu não quero perturba-me e eu sei que isso perturba é isto só para esclarecer isto foi um artigo o mesmo jornalista publicou primeiro no jornal do Luxemburguês só para ficar esclarecido e usou o nome morto que explicar vais-me explicar já no instante que é muito violento para uma pessoa trans usar o seu nome morto e ela pediu exclusivo pode ser enfim assumimos que é não é para toda a gente mas assumimos que é e ela pediu mesmo para não usar o nome morto e quando parece que foi publicado veio novamente e com uma fotografia dela antes da transição portanto já há muitos anos e enfim e qual era a pergunta mesmo? eu disse um monte de coisa mas sei lá o que é que custa a nós as pessoas se isso a todas fazemos são esforços mínimos sei lá perguntar-os por nomes custa assim tanto temos o pessoal agora ai que ridículo temos que dizer sempre olá olá a todos a todas se não queres podes só dizer olá a toda a gente há certos promenores não é preciso fazer diz-te um bicho se és olá a toda a gente estás incluindo toda a gente e ok não tens de dizer há certos promenores e podes dizer olá a todos ninguém te vai tirar um tomate não vais ser preso tipo se calhar há pessoas que vão não vão ter tanto interesse em ouvir-te mas nunca nunca toda a gente vai querer ouvir se quiseres continuar a dizer olá a todos diz olá a todos tipo eu estou-me a cagar é tipo foda-se mas no que toca a mim se tu me quiseres tu estou a dizer tu não és tu mas no geral se tu me quiseres tratar no masculino ou falar sobre mim no masculino podes tratar podes tratar no sentido em que as pessoas falam de censura eu não sei bem se as pessoas entendem o que é a censura a censura não é isso a censura é seres preso perderes trabalhos vês a tua vida em risco a segurança das pessoas de quem tu gostas em risco por fazeres alguma coisa é bastante ofensivo para quem vivia durante o estado não vier realmente preso por dizer coisas mas acho que as pessoas não sabem muito bem do que é que estão a falar agora se tu quiseres escrever sobre mim imagina ou sobre Maria João ou seja quem for num jornal e queiras escrever no masculino sobre mim é óbvio que eu vou retaliar eu vou retaliar não vou retaliar chamar para a polícia nem vou retaliar a reunir um squad para te dar porrada na rua gostava muito um squad de bichas para te dar porrada na rua agora não vou fazer isso nunca faria isso obviamente estou a fazer isto como piada vou retaliar no meu instagram vou retaliar nos meios que eu controlo e depois as pessoas logo decidem as pessoas têm liberdade de expressão para dizer uma coisa como é óbvio agora se quiseres falar comigo pessoalmente e me tratares de masculino não te vou responder é tão simples quanto isso portanto se quiseres falar comigo e efetivamente falar comigo tratas-me da forma como eu quero ser tratada se não me quiseres tratar dessa forma simplesmente não fales comigo pronto é uma escolha muito simples teríamos muito mais para falar mas o que é que tu aprendes dos livros antes de acabarmos o que trouxeste? eu trouxe três livros então trouxe um este só existe em inglês chama-se Transgender History é de uma académica trans estadunidense que se chama Susan Stryker e é super interessante o subtítulo é The Roots of Today's Revolution portanto é um livro ótimo para entender a história do autopensamento das pessoas trans sobre si próprias e como é que isso evoluiu ao longo do tempo e como é que chegámos ao ponto onde estamos agora naturalmente a partir de uma perspetiva estadunidense depois trouxe dois livros de escritoras portuguesas um da Isabela Figueiredo que se chama Cadernos de Memórias Coloniais que é um livro que eu acho que todas as pessoas portuguesas há muitos, não é? mas acho que é um livro que todas as pessoas portuguesas deviam ler a Isabela Figueiredo é uma mulher portuguesa que nasceu em Maputo antes de Maputo se chamava Maputo e que veio para Portugal aí com 12, 13 anos no seguimento do 25 de Abril e escreveu este acho que este é o primeiro livro dela e é um livro que faz um retrato do colonialismo da fase final do colonialismo português porque são as memórias dela a viver em Moçambique com os pais que eram colonos portanto todos eles eram colonos e faz um retrato do colonialismo português na fase final cru muito cru nada romanceado mas que ao mesmo tempo é perpassado pelo amor dela ao pai e é muito bonita a forma como ela entrelaça uma crítica ao pai enquanto fazedor do colonialismo mas o seu amor enquanto filho ao pai é boníssimo a nossa complexidade entre ser humano enquanto ser humano ela recebeu muitas críticas e até ameaças de pessoas retornadas imagino eu e não só porque de facto ela com este livro enfim há muitos outros autores que fazem e fizeram isso mas ela de uma forma talvez mais literária faz uma desconstrução enfim de uma série de mitos do colonizador bom e gentil e na existência de racismo no colonialismo português que é por si só um paradoxo é um livro muito bonito vou sentir o Marcelo Rebelo de Sousa e agora e a última é de uma pessoa que eu amo adoro tudo o que ela diz tudo o que ela faz o sorriso dela adoro tudo Alexandre Lucas Coelho eu subscrevo tudo o que disseste dela ela é incrível eu amo adoro-a sou super fã fãs da Rima e há este livro podia trazer vários dela mas este era o mais levezinho por isso eu trouxe chama-se A Nossa Alegria Chegou tu nunca leste este não é um livro que é uma parábola ou seja nada é situado num tempo e num espaço específico mas é muito influenciado por pela passagem dela pela praia no Brasil onde supostamente a armada do Pedro Álvares Cabral primeiro desembarcou quando chegou ao continente sul-americano e onde o Pedro Vasco Caminha escreveu ou começou a escrever a carta aquela famosa carta para o rei de Portugal sobre a descoberta do novo território entre aspas e a partir desse espaço ela cria uma parábola sobre fascismo e o colonialismo de várias maneiras e é um livro muito bonito tenho que ler este também gosto muito dela e eu já li o Deus Dará o do Afeganistão não lembro bem do nome Cadernos Afegãos Cadernos Afegãos e o Líbano Labirinto e o Dorei no instante vou recomendar As Intensões da Morte por acaso eu nem era para trazer exatamente este era para trazer Levantado do Chão porque Levantado do Chão vocês fazem referências na Estourada a Estourada é na vossa faixa número 2 acho eu do álbum e sei que hoje muito do livro até era para trazer isso mas depois esqueci-me mas como já tinha aqui este e também adorei este o início dos inícios mais engraçados e bonitos de dezembro que é no dia a seguir no dia seguinte não morreu ninguém eu adoro este livro recomendo muito recomendo também muito este o cérebro e género são duas investigadoras que durante décadas e reúnem estudos e estudaram e provam pela parte mais científica mesmo científica são neurologistas não darão a inventar e depois a parte social mostram que não há cérebros de homens e de mulheres ou de cérebro de pessoa atrás há de cérebros todos os nossos cérebros são diferentes e não há cérebros azuis e corda rosa esses provisos são feitos de mosaicos de referências de coisas e depois a personalidade cada um divide-se e a nossa querida patrocinadora Uca quem agradeço muito a possibilidade de fazer este programa que gosto tanto teve uma ideia para esta temporada que era oferecer-me sempre oferecer-me livros que eu não tivesse lido e eu ia escolher um livro que eu não tivesse lido e que pudesse oferecer também na escada da minha convidada tenho ali uma cópia para mim e eu escolhi este que ainda não li mas que chama Mulheres e a Resistência ok é do Aljube é acordado pela Rita Rato e Mulheres e a Resistência acho que era super adequado para ti pessoa não binária não mulher mas acho que claro sem dúvida e portanto está aqui prende um menino da look e eu terei ali o meu e depois vou voltar também mas isto é sobre a exposição é sim obrigado obrigado por teres vindo nada espero que tenhas gostado e pronto foi isto obrigado obrigado a equipa pelo trabalho que isto é trabalho que só se faz em equipa ir desta para melhor mas ir em frente ir desta para melhor mas com toda a agenda ir desta para melhor num lugar diferente ir desta para melhor o que 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 o